Eu nunca que imaginei que o amigo me pudesse fazer uma proposta dessas, capitão. Esse mundo dá muitas voltas, seu Chechão. Esse mundo dá muitas voltas. Então nós vamos dar uma lição no coronel Banerges. Vamos ensinar pra ele como é que se faz política, capitão. O amigo pode contar com o meu apoio. O amigo pode contar com o meu apoio. O que você tá fazendo aqui, Chico? Foi o que aconteceu, homem? Eu perdi minhas contas lá pro seu Zé, Zaquio. Olha, não me diga que você fez uma besteira dessas, senhor? Largar o seu Zé? Pois é. Escuta aqui, Zaquio. Onde é que eu consigo um serviço por aqui? Olha, pra essas bandas não tem serviço sobrando, não, Chico. Ai, Deus, Chico. Ô, Chico, a gente já sabe que você tá aqui? Não quero falar daquela diabo ainda. Ó, fala lá com o coronel Banerges. Pode ser que ele arranje alguma coisa por você. Eu já falei, Zaquio. Ele disse que não pode me dar serviço porque ele é amigo lá do seu Zé. Aí eu fiquei, foi com pena do pobre. E o Anastácio disse que ele trouxe a estralhada dele toda em cima de um burrico, patroa. Ai, ela não toma jeito. Olha, onde é que já se viu fazer uma coisa dessa com o pobre? Ela não sabe o que quer dar vida. Vai acabar a sorteira de tanto que escolhe. Mas eu já dei uns puxão de orelha nela bem dado, que é pra ver se ela toma juízo. Maria, me vê um café. Escuta, onde é que tá a nossa filha? Tá lá no quarto dela. Por quê? Porque eu não quero saber dela, pondo os pés pra fora de casa. Encontra esse moleque, tu pé, tu não vem até aqui. Para, coronel. Ele já disse pra você que assim que ele ficar melhor, ele vem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que o coronel tá querendo dar pra trás, tá não? Ah, ele tá querendo se conformar ter ido lá na casa do Justino. Ah, isso passa. Isso passa. Amanhã, logo cedo, eu vou lá. Será que não é melhor você esperar mais um pouco, Nego? Esperar o quê, Mariquinha? Ele já veio aqui, não veio? É sinal de que está querendo acabar de uma vez por todas com essa briga dos dois. Ah, ele saiu daqui contrariado. Ele está querendo selar um acordo de paz. Ele ficou assustado com o que aconteceu. Essa é a verdade. E será que ele não tem culpa no cartório? Mariquinha, imagina. Claro que não. Ele pode segurar a mão do papai aceitando você como genro. Mas ele não vai conseguir segurar a mão do Tobias. O Tobias não vai fazer nada contra o padrinho dele. Se eu fosse você, eu não acreditaria muito nisso, não, Nego. Tudo o que o Tobias queria era um motivo para se vingar do doutor Luiz. E esse motivo veio de mão beijada. De mão beijada. O teu pai continua fazendo o pé firme. Aí disse que se o pai dele não vier, que não vai ter conversa. É, mas não foi isso que nós combinamos, não é, mãe? Mas o que é, fia? Que o Justino baixe a crista e entre aqui em casa que nem ele entrou na casa dele. É, porque ele sabe que se não for assim, aí esse povo vai sair por aí dizendo que ele arregou. Porque estava com medo de alguma coisa. Eu só queria saber o que é que essa gente tem a ver com a nossa vida, mãe. Ah, Maitê, o pai é um homem público, fia. Essa gente está sempre de olho em tudo que ele faz. Seja para aplaudir, seja para criticar. De inferno, sua política.